A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E entra na terra, na areia da praia, no cabelo das mães, nos lados que se derretem nas mãos das crianças. Mas enquanto dura a chuva, o vento, as tardes escuras e as manhãs geladas, é tudo muito diferente. Maria não gosta desse tempo. Porque então as pessoas ficam com uma voz áspera, suportam mal o cheiro da umidade entranhado nas camisolas e nos casacos, espirram, têm tosse, gritam, respondem torto, têm saudades dos amigos que desapareceram, protestam por tudo e por nada. Até a Mãe de Maria fica nesse tempo igualzinha às outras pessoas e às vezes diz palavras que macuam. E não se pode culpar ninguém. É a chuva, o vento, as tardes escuras e as manhãs geladas que as fazem ficar assim, com voz e olhos e coração de errar-nos. Nada a fazer. É nessas alturas que Maria vai buscar a sua caixa de tampa azul. Azul, cor do céu, quando o mau tempo abranda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi a avó que lhe deu essa caixa, num dia em que ela tinha chorado a tarde inteira. Porque na véspera o pai tinha chegado a casa muito tarde e quando Maria correr a sentar-se no seu colo, ele dissera com uma terrível voz de inverno, já estás-me decrescida para colo e quase enxotara, como se enxota um gato que nos aborresse, o gato que Maria está sempre a pedir. Era só o que faltava nesta casa, resmunga ele. Então a avó passou-lhe para as mãos uma caixa redonda com uma tampa azul, azul como o céu quando o mau tempo abranda. E disse-lhe, É a tua arca do tesouro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria olhou para dentro da caixa, mas não viu tesouro nenhum. Nem tesouro, nem outra coisa qualquer. Nada de nada. A caixa estava completamente vazia. Aqui não há tesouro nenhum, murmurou ela. A avó deu uma grande gargalhada. A avó nunca tinha voz de inverno. Claro que não. O tesouro és tu que o vais pôr aí dentro. Maria não estava a entender nada. Que tesouro! E um dia ela agora descobriu um tesouro. E quanto custava um tesouro? A mãe estava sempre a dizer que não havia dinheiro para nada e que por isso é que o pai chegava à casa cada vez mais tarde. Então a avó explicou-lhe que há muitos tesouros, mesmo, mesmo à nossa beira. Só que nós é que não damos por eles. Às vezes, disse a avó, Quando te aborreces com alguém ou quando alguém te magoa, mesmo sem querer, como ontem o teu pai, por exemplo, não te apetece gritar, dizer palavras desagradáveis, sei lá, o que te vier à cabeça. Maria sorriu e nem respondeu. Então nessas alturas vais buscar esta caixa e deitas cá para dentro todas as palavras que te apetece dizer. Todas, todas, todas. Palavras más, boas, feias, bonitas, curtas, compridas, fáceis, difíceis, simpáticas, antipáticas. Palavras que só tu conheces, palavras que nem tu conheces, palavras que nem existem em língua nenhuma. E vais ver como te sentes melhor e como tudo fica diferente à tua volta. Maria pegou na caixa com muito cuidado como se um verdadeiro tesouro já estivesse lá dentro. Mas a avó ainda não tinha contado tudo porque não era só para isso que a caixa servia. Às vezes, disse a avó, também temos saudades de algumas palavras. Palavras que foram ou frases que não dizemos muito. Ou quando as queremos dizer até parece que nos ficam agarradas na garganta e não conseguem sair de lá. Por exemplo, gosto muito de ti. Quantas vezes queremos dizer esta frase e não dizemos... Por que temos vergonha? Por que temos medo que nos possam responder? Estás tonta ou o quê? Mas o que é que te deu? E coisas assim. Então, abres a caixa e deitas também essas palavras lá para dentro. E ainda não é tudo. Se tiveres saudades de alguém ou de alguma coisa também podes dizê-lo para dentro da caixa. Ela entende tudo. Depois é preciso tapar a caixa muito bem para que as palavras não fujam. E quando um dia precisares delas já sabes que elas estão aí escondidas à tua disposição. na tua arca do tesouro. E aí Amém. Desde esse dia, Maria habituou-se a ter sempre por perto a sua caixa de tampa azul. E em momentos complicados, num murmúrio de voz, deita lá para dentro as palavras difíceis. Como um rio silencioso a correr da sua boca. Às vezes dá por si a rir e a pensar no que sucederia se as palavras dentro da caixa desatassem todas as aragata. As bonitas à bufetada às feias, as simpáticas à canelada às antipáticas, as fáceis ao murro às difíceis e por aí fora. E nos dias de correrias e relógios a mandarem toda a gente e horários a matraquear nas nossas cabeças, Maria ia buscar a sua caixa e fazia tal qual o que a avó mandara. Porque antes de acabar a chuva, o vento, as tardes escuras e as manhãs geladas, Maria não para um segundo. Dorma à pressa, sonha à pressa, acorda à pressa, veste-se à pressa, sai à pressa, estuda à pressa, come à pressa, sorri à pressa... Não. Não. Não sorri à pressa. A verdade é que já nem sorri. Porque um sorriso é assim uma coisa que precisa de tempo para nascer na boca das pessoas. Claro que às vezes as pessoas esticam a boca e toda a gente diz, Oh, que lindo sorriso. Mas não é um sorriso. É apenas a boca esticada. Esticar a boca é muito fácil. Ora, experimentem lá. É só pôr os polegares nos cantos da boca e esticar, esticar, esticar. Mas isso não é um sorriso. Isso é uma habilidade de palhaço. E todos nós sabemos que os palhaços podem até estar muito, muito tristes, mas conseguem sempre sorrir. Ou melhor, conseguem esticar a boca. Porque o coração fica longe. E para um sorriso ser mesmo, mesmo um sorriso a sério, tem de ter um coração dentro dele. Maria já entendeu que isso precisa de tempo. De muito tempo. E não se consegue quando de todos os cantos da casa, de todas as salas de aula, de todas as ruas, de todos os passeios, de todas as lojas, de todos os autocarros, só se ouvem vozes irritadas, zangadas, estafadas, complicadas, vozes fartas. fartas, 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 dando ordens por tudo e por nada. Maria, olha as horas, não te atrases, Maria, bebe o leite, desbaixa-te. Quero os testes em cima da mesa, vá, rápido, rápido. Cinco minutos, não mais. Vamos lá, que os vossos colegas de outra sala já estão à espera. Vamos acabar, ouviram? Oh, miúda, então não me ouviste cozinhar? Eu sei que estás numa passadeira, mas não há por isso, não podes levar horas à travessala. Passa lá depressa, vá, que tenho mais que fazer. Ora, a minha vida. Corre, corre, que ainda apanhas o autocarro. Corre, corre. Mexe-me essas pernas, meu barriga. São as pessoas com a sua voz de inverno. A sua terrível, insuportável voz de inverno. Maria suspira sempre fundo. Muito fundo. Fundíssimo quando chega à casa. Então a primeira coisa que faz é ir buscar a sua caixa de tampa azul. Azul da cor do céu, quando o mau tempo abranda. Abra a caixa e guarda lá dentro as palavras que o dia não lhe deixou dizer e as saudades do gato que não tem. Amém. 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 Ninguém sabe o que a caixa de Maria tem lá dentro. Só podem ser maloqueiras, diz-lhe Pedro, o irmão mais velho que vive agarrado à internet e só pensa em motorizadas. São segredos? Diz-lhe Isabel, a irmã mais nova que vive no mundo faz de conta e só se interessa por príncipes encantados. Se metesses aí dentro tudo aquilo que largas para os cantos, diz-lhe a mãe que vive a correr de um lado para o outro e só pensa em casas arrumadas. O pai, esse, chega sempre tão tarde que nem reparou que Maria tem uma caixa de tampa azul e mesmo se reparasse pensaria que se tratava de uma caixa como outra qualquer. Essa tralha que vocês têm espalhada pela casa, como ele diz muitas vezes. Um dia, ao chegar da escola, Maria não encontrou a caixa em lado nenhum. Claro, se guardasse as tuas coisas num sítio certo, em vez de as deixar sempre por aí, resmungou logo a mãe. Às vezes Maria tem pena de ouvir a mãe sempre a ralhar. Maria ainda se lembrava de quando a mãe estava bem disposta e tinha tempo para conversar com ela e iam passear. E ela comprava-lhe um balão. Maria adora balões. Mas a mãe diz que ela já não tem idade para balões, nem para balões, nem para colo, pelos vistos. E que a vida está muito cara e que não há dinheiro para o que faz falta, quanto mais para o que não faz falta e não serve para nada. Nesta vida, diz-lhe a mãe, tudo tem de servir para alguma coisa. Quando às vezes o sono custa a chegar, Maria fica muito tempo a pensar nas palavras da mãe. E repete-as muito baixinho e muito devagar, como se fosse uma cantiga das que se cantam aos bebés para que tenham um sono descansado. Tudo tem de servir para alguma coisa. Para que servem as estrelas? Pergunta Maria, olhando o céu através dos vidros da janela do quarto. Para que servem o pássaro que canta na árvore da rua em frente da casa? Para que servem as flores nos canteiros dos jardins? Para que servem as histórias que ela gosta de ler? Para que servem as histórias que ela gosta de ler? Para que servem as histórias que ela gosta de ouvir? Para que servem as pinturas que estão nos quadros dos museus, onde ela às vezes vai com os colegas da escola e com a professora, que lhes diz que muitos pintores levaram a vida inteira para os fazer? E aquilo que leva uma vida inteira a fazer deve servir de certeza para alguma coisa? E para que servem os abraços e os beijinhos e as festas e o mimo e o pó e os sorrisos e as lágrimas? Para que servem os abraços e as festas e as festas e as festas e as festas e as festas? Para que servem o que não servem nem para comer, nem para beber, nem para tirar o frio, nem para tirar o calor, nem para dar dinheiro, nem para curar gripes, nem para arranjar emprego? Para que servem a sua arca do tesouro? Para que servem os abraços e as festas 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 e as festas? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mil, muitas vezes, mas da caixa nem rasto Teriam as palavras fugido de todas e arrastado a caixa consigo Foi então que o pai entrou em casa Há que tempos o pai não chegava tão cedo Até a mãe do fundo da cozinha se admirou Aconteceu alguma coisa? O pai riu Maria estremeceu Já não estava habituada ao riso do pai Não aconteceu nada, disse ele É aqui um assunto que eu tenho para tratar com a minha filha mais velha Maria voltou a estremecer O pai estava com uma voz estranha Ou melhor, o pai não estava com a sua habitual, terrível, insuportável voz de inverno Durante alguns minutos ninguém disse nada Até que um barulho estranho começou a ouvir-se Não era uma voz, nem um assobio Mas uma coisa que ficava entre ambos E depois a voz do pai Toma E de repente Maria vê a sua arca do tesouro A sua caixa de tampa azul Azul como o céu quando o mau tempo abranda De novo no seu colo Mas como está pesada Nunca pensara que as palavras pudessem pesar tanto Mesmo as más, as difíceis, as complicadas As que não existem em língua nenhuma do mundo Quando levanta a tampa Pensando se calhar ver todas as palavras em grande discussão Nem acredita no que lá dentro o encontra Um gato Cinzento Minúsculo Macio Enroscado Ronronando 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 Acho que afinal fazia falta um gato cá em casa Diz o pai Desculpa ter levado a tua caixa Mas não tinha mais nada à mão E o pai entra rapidamente no escritório Maria tem a certeza De que se ele tivesse também uma caixa de tampa azul Estaria agora a deitar lá para dentro Palavras que lhe tinham ficado engasgadas na garganta Como por exemplo Gosto muito de ti Há palavras que as pessoas não dizem facilmente Maria fica a olhar para o seu gato Um tesouro diferente na sua arca de todos os tesouros E de repente repara que lá fora um sol magnífico brilha sobre as casas As ruas e as pessoas Maria descobre que o mau tempo já passou Acabou-se a chuva, o vento, as tardes escuras, as manhãs geladas É hora das pessoas largarem a sua voz de inverno O vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento, o vento O vento, 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 o Obrigado. Obrigado.